Como mudar o seu estado emocional assim? Exatamente isso que eu vou conversar com você nesse vídeo de hoje. O que eu vou passar aqui pra você é uma técnica rápida e muito simples, tá? Muito, muito simples. Então o vídeo aqui vai ser bem rápido, bem objetivo. Isso que eu vou passar aqui pra você não é, vamos dizer assim, a solução dos problemas com relação ao seu estado emocional, né? Se você tiver realmente problemas emocionais nesse sentido, né? Precisa fazer toda uma reprogramação, eliminar o que que tá atrapalhando. Isso que eu vou passar é mais pra, se você agora, por exemplo, tiver um estado pra baixo, você já vai perceber uma melhora e se porventura isso acontecer, né? Algum dia quando acontecer, vez por outra a gente fica meio chateado, você vai fazer isso. Isso vai ser como um remédio, tá? Que vai estancar ali o seu estado emocional negativo na hora, tá? A forma mais rápida e simples de conseguir isso é através da fisiologia. Como assim, Fabrício? Quando a pessoa está num estado negativo, chateada com alguma coisa, um estado emocional pra baixo, vamos dizer assim, qual que é a característica fisiológica da pessoa? Ela geralmente tá assim, né? Com o ombro assim pra baixo, a cabeça, né? Normalmente a cabeça baixa, dificilmente fala olhando no olho assim de outra pessoa. Os olhos normalmente não ficam muito abertos, né? Geralmente estão mais fechados assim também. Então o estado fisiológico de uma pessoa assim, pode ser se você estiver assim agora, né? Possivelmente você está nesse estado, é esse. E mudando o seu estado fisiológico, o seu estado emocional muda. Vou repetir pra ficar gravado. Mudando o seu estado fisiológico, o seu estado emocional muda. Ou seja, você tá pra baixo aí, chateado com alguma coisa, simplesmente o que você tem que fazer é isso. Você tá assim, você vai ficar assim. A cabeça, em vez de ficar pra baixo, olhando pra frente e os olhos assim. Se você tiver nesse momento agora, meio pra baixo, faça o teste agora, por favor. E já coloca o resultado aqui embaixo nos comentários. Você vai ver como é algo instantâneo, tá? É impossível, é impossível você ficar nessa postura por um tempo e continuar com aquele mesmo estado emocional de antes, tá? É claro, como eu comentei aqui, não é algo que vai resolver completamente, né? Você nunca, porque manter essa postura o tempo inteiro nem sempre é fácil, tá? Mas pra, como funciona realmente como um remédio, tá? Pra eliminar ali, pelo menos provisoriamente, esses sentimentos negativos, né? Você está pra baixo. Então, se você tiver nesse estado agora, faça aí, por favor, o teste e coloque o resultado aqui embaixo pra mim. E se você quiser ir um pouco a mais, e é melhor ainda se você fizer isso, é sorrir. Um sorriso mais forçado do mundo, não tem problema. Pode ser só aquele de mostrar os dentes mesmo, tá? Quando você fica nesse estado, assim, por algum tempo, né? Você vê que foi um sorriso mais sem graça que eu dei aqui agora. Mas se você mantém isso um tempo, também o seu estado emocional muda, tá? Por mais incrível que possa parecer, ah, mas não, eu preciso estar feliz para rir. Não, mas se você sorrir, os neurotransmissores, enfim, que causam ali a felicidade, a alegria, eles começam a ser produzidos e você melhora também o seu estado emocional, tá? Então, é com certeza o jeito mais simples e mais rápido pra ter uma mudança aí, né? Assim, como eu falei aqui no começo do vídeo, beleza? Como eu comentei, se você estiver nesse estado, faça isso agora. E lembre-se sempre de quando você fica chateado com alguma coisa, ficar meio pra baixo, mude aí a sua postura, né? A sua fisiologia e você vai perceber como que vai ser maravilhoso isso, tá? Simples, mas muito prático, beleza? E se você achou prático isso, você gostou, eu te convido a compartilhar isso com alguém, tá? Infelizmente, né? Isso tem acontecido, é cada vez mais comum as pessoas passarem por esse tipo de problema. Compartilhe com pelo menos uma pessoa que você conhece, que seja aí também, que esteja meio chateada com alguma coisa, pra ajudar essa pessoa também, pra esse tipo de vídeo chegar a cada vez mais pessoas, né? Que o objetivo meu é esse e com certeza você também quer ajudar mais pessoas a ter esse conhecimento que você tá recebendo aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, dá aqui um like se você gostou, beleza? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.